A gente reconhece que essa pandemia vai afetar grupos diferentes de forma diferente. Especificamente profissionais de saúde, vocês têm sido cada vez mais demandados. Eu queria deixar algumas informações e orientações como forma de prevenção ao aderecimento psíquico. Saibam que as situações de emergência são um fenômeno universal. Basicamente, tiram da gente aquela sensação de segurança, de que o mundo é um lugar seguro e previsível. As pessoas não aparecem só com sintomas clínicos. Eles vão trazer inseguranças, medos. Disso vocês não precisam dar conta. É preciso que vocês acionem os outros profissionais, sobretudo os de saúde mental nesse momento, como rede de apoio ao trabalho de vocês. Como é que vocês reconhecem e estabelecem esses limites de atuação? Primeiro, vocês precisam reconhecer como é que vocês estão se sentindo enquanto pessoas. Na verdade, tendo que atuar profissionalmente. Quais são as minhas emoções? Como é que eu saio pra trabalhar? O que me motiva a trabalhar? O que eu sinto enquanto eu estou trabalhando? Ficar atenta às próprias reações emocionais e aos próprios limites. Então, poxa, daqui eu não consigo dar conta. Eu não consigo atender mais um paciente sem fazer uma pausa, sem tomar um café, sem trocar com alguém daqui. A pandemia, ela é um cenário anormal. Sentir impotente, sentir medo, sentir que não vai dar conta. Tudo isso é absolutamente normal. E percebam também que toda emoção, ela vem acompanhada de uma alteração orgânica. Se eu estou muito ansioso, eu tenho intacardia, sudorese, o corpo de vocês pode estar sinalizando um certo esgotamento e que vocês não estão percebendo, porque não estão chorando, porque não estão sentindo uma emoção mais forte. Nas situações de emergência, a comunicação entre vocês, entre as equipes principalmente, ela tem que ser clara, limpa, objetiva e funcional. Porque se ela não for dessa forma, isso representa um risco, tanto pra vocês, do ponto de vista da saúde mental, quanto o risco pro paciente. Esse é um momento também que vocês precisam se afinar enquanto equipe de trabalho, sabendo que os conflitos vão aparecer. É o desgaste de cada um entrando em jogo naquelas relações, porque o trabalho em emergência é estressante. Negar que vocês se modificam nessa experiência, negar que a possibilidade de conflitos pode aumentar, é desconsiderar todo o impacto que esse tipo de trabalho pode estar causando sobre vocês. Então, é uma expectativa que não é uma postura que não é realista. E aí, se dando conta desse sentimento, poxa, eu já estou brigando demais, eu fui grosso com o colega, eu estou sem paciência com a equipe. Você faz uma pausa, respira fundo, sai de cena, ainda que por cinco minutos. Uma das coisas que o trabalho de vocês mais demanda é empatia. Ao mesmo tempo que é o que possibilita o trabalho de vocês, também é aquilo que pode capturar vocês. Vocês precisam estar atentos à necessidade de se proteger. Primeiro do que a gente chama de contagem emocional, que é quando a gente passa a compartilhar emoções sem a existência da consciência de que existe um limite entre eu e o outro. Aquele sofrimento do outro é real, é legítimo, me toca, mas ele não é meu. Quais são as ferramentas que eu tenho para lidar se eu também estou sentindo medo? Tenho cuidado também com a fadiga por compaixão. Quando eu cuido excessivamente desse outro em sofrimento, eu posso me enfadigar, eu posso me esgotar. Estejam atentos também a um quadro clínico que vocês podem vir a desenvolver a partir dessa experiência intensa de trabalho e a síndrome de burnout. Então, se o trabalho é central para mim, se eu tenho uma crença de que eu preciso me dedicar exaustivamente ao trabalho, nesse momento de crise, isso pode ser algo que vai me tornar mais vulnerável ao esgotamento. A última sugestão que eu tenho é tentem manter uma rotina dentro e fora do ambiente de trabalho, porque os rituais são muito importantes para a gente se centrar, para que a gente se sinta um pouco mais no controle da nossa vida, o que é essencial nesse momento de incertezas. Uma exposição contínua, esses cenários, nos modifica profundamente. E vocês, quanto profissionais de saúde, também estão passíveis a sofrer todos esses prejuízos psicossociais. Contem com os profissionais da SGP para fornecer todo suporte e orientação que tiver ao nosso alcance. A gente reconhece todo o valor do trabalho de vocês e a gente quer estar disponível para facilitar isso.